Já se imaginou morando numa casa com jeito de sítio? Em meio à natureza, num bairro super arborizado, silencioso, a 10 minutos do shopping-estação? E essas árvores? Espécies gigantes da Amazônia. Seja bem-vindo. Vem conhecer essa casa. Nessa sala de estar que convida a convivência. Pé direito duplo, 6 metros. Um lavabo. E essa escada linda que dá acesso ao mezanino. O que você gostaria de ter na sua casa? Um salão de jogos? Um escritório? Uma ampla sala de televisão? Em qualquer dessas opções, a vista vai ser linda. Para o jardim da casa ou para o jardim vizinho. E acesso a um terraço delicioso, ensolarado. Vem ver. Vista para o pomar. E olha a facilidade do acesso à caixa d'água e ao aquecimento solar. Fácil para limpar, fácil para dar manutenção. Tudo nessa casa é pensado na praticidade. A área íntima da casa, fechada por essa porta camarão, é bem silenciosa. Armários. Três quartos. Rouparia. Três quartos. E banho social. Os quartos de solteiro tem tamanho de quarto de casal. Olha isso. Esse quarto tem a possibilidade de virar mais uma suíte. A parte hidráulica já está toda preparada na parte externa da casa. Mais um quarto de solteiro com tamanho de quarto de casal. Com vista para o pomar. E olha essa suíte master. Ampla, arejada. Com vista para o jardim, para a área de lazer da casa. Dois closets independentes. Um masculino e um feminino. E um super banheiro. São dois chuveiros. Banheira de domassagem dupla. E bancada com duas cubas. Agora vem ver a cozinha. Cozinha americana. Com bancada em granito. Bancada prancheta em madeira de lei. Ilha. Com cooktop. Armários planejados. Forno embutido. E uma excelente dispensa. Coladinho na cozinha. Um pomar. Com dez espécies de fruta. Maracujá doce e azedo. Três variedades de uva. Amora. Mexerica pocã. Acerola. Limão. Mamão papaya. Atemoia. Manga palmer. Uma delícia. Área de lavar. E um super quarto de despejo. Esse quarto é tão bom e tão grande. Que pode facilmente virar mais uma suíte na casa. Um apartamento solteiro. Um banheiro. Que sairia naquela parede. Onde já tem toda a hidráulica preparada. E uma antessala com vista para o pomar. Essa super área de lazer. Vem ver. Piscina. Sauna. E essa varanda gourmet. Olha que delícia. Churrasqueira. Fogão a lenha. Um excelente espaço de convivência. Vem ver a sauna. Um banheiro. Um vestiário. Sauna para dez pessoas. Com acesso à piscina. Música Olha esse tapete. De folhas vermelhas. Música Garagem coberta. Canil. E um estúdio. Com tratamento acústico. Gosta de música? Então essa casa é para você. Toda casa tem circuito interno de câmera. Alarme. Música Toda a estrutura da casa recebeu revestimento anti-umidade. Toda a construção dessa casa foi documentada em projetos, documentos e fotos. Mais uma praticidade dessa casa. O acesso à casa de máquinas. Música É uma casa toda pensada para ser prática e funcional. Música 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 Música